Olá, tudo bem com você? Eu tô muito bem! E hoje vamos falar um pouquinho da ocitocina? Bora pro vídeo! A ocitocina também é conhecida como o hormônio do amor, né? Popularmente conhecida. Por quê? Vocês já vão descobrir aqui nesse vídeo, tá? Obviamente que o ocitocina é um hormônio, né? E ele já vem tendo vários estudos, né? Claro, não tem nada assim, pelo menos que eu encontrei, que tenha sido comprovado, mas ele tem estudos inclusive sobre o combate a doenças mentais. Hoje ele é conhecido por trazer sensações como o afeto e o prazer. Junto com a serotonina, dopamina e endorfina, ele faz parte do quarteto que traz as sensações que a gente sente como ser humano, que também é conhecido como neurotransmissores da felicidade. Eles possuem a função de melhorar o nosso bem-estar, além de auxiliar em quadros como estresse, ansiedade e até mesmo quadros depressivos. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a serotonina está principalmente ligada a situações de estresse, principalmente pelo convívio social. Isso quer dizer que o hormônio influencia diretamente no nosso comportamento. Ele vai auxiliar, por exemplo, na criação de memórias, no afeto, na empatia, generosidade, o apego, o reconhecimento de outras pessoas e muitos outros fatores sociais. A ocitocina, por exemplo, ela é liberada durante as relações sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Durante o orgasmo feminino, a ocitocina promove contrações uterinas. E nos homens, ocorre a contração nos ductos e faz com que a ejaculação a conter. Durante o trabalho de parto, o nível de ocitocina da mãe é aumentado extremamente. Ela age estimulando as contrações e fazendo com que o colo do útero se abra para que o nenê possa sair. Após o nascimento do bebê, a ocitocina continua agindo no corpo da mulher, como é o exemplo das contrações uterinas para diminuir a hemorragia pós-parto. Quando esse hormônio não é liberado nos níveis normais, nos níveis corretos, O obstetra e somente o obstetra, que fique bem claro, não é tua vizinha que tomou um chazinho que diz que é milagroso, que vai ajudar. É só o obstetra que pode te indicar alguma medicação, algum suplemento que você possa estar ingerindo para aumentar os níveis de ocitocina no teu corpo. E na amamentação, a ocitocina também é fundamental. Por quê? Através da sucção que o bebê faz no peito da mãe, são provocados impulsos elétricos que passam do peito e vão até o cérebro para ativar neurotransmissores. Em seguida, o hormônio passa pela corrente sanguínea e vai até as glândulas mamárias, fazendo com que o leite seja empurrado para fora. O bebê também vai ingerir a ocitocina da mãe através do leite. Isso faz com que tanto o bebê quanto a mãe criem uma ligação mais do que especial. Com a ocitocina, sem a ocitocina, o amor de mãe com o filho é incondicional. Eu desejo para todas as mães, nesse dia das mães, um ótimo dia das mães. Principalmente para a minha mãe, que me aguenta desde que eu nasci. Que eu sei que eu sou chata, mas ela continua me aguentando. E ela não me ama nem um pouquinho menos por isso. Às vezes ela passa raiva, igual muitas outras mães também passam raiva com seus filhos. Dá vontade de dar aquela chacalhada, mas o amor não diminui. Então, um ótimo dia das mães para todas as mães. Um beijão e até mais!